Olá, seja bem-vindo ao curso de filo porífero e filo quinidária voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia do ensino médio como coordenador na mesma unidade educacional, executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula sobre a anatomia dos quinidários. Então no filo quinidário, pessoal, existem basicamente dois tipos morfológicos de indivíduos. As medusas, conforme a gente consegue observar aqui no esquema, e os pólipos, que são estes aqui. As medusas, que são nadantes, e os pólipos, que são césseis. Eles podem formar colônias, como é o caso dos corais, que são colônias césseis, e das caravelas, que são colônias flutuantes. Então, pessoal, os quinidários têm dois tipos corporais básicos, medusa e pólipo, sendo que medusa são nadantes e os pólipos são césseis. Então, os quinidários também podem formar o quê? Eles formam colônias. E essas colônias podem ser tanto césseis quanto nadantes, que césseis é o caso dos corais, e nadantes ou flutuantes é o caso das caravelas. Então, os pólipos e as medusas, todos os dois, formas apresentam muita diferença entre si, possuem muitas características em comum que definem um filo, como veremos a seguir. Mas observem agora essas características, as duas formas. Aqui, a gente consegue observar o pólipo e a medusa. Da mesma forma, o pólipo e a medusa. Observem, a gente tem tentáculos, só que os pólipos, os tentáculos são voltados para cima, porque ele é césseis ao substrato, e as medusas são flutuantes. Então, os tentáculos são virados para baixo. Abaixo, a gente tem a estrutura da boca, nos dois. A gente tem a cavidade gastrovascular presente nos dois também. Então, a gente tem o pólipo e a medusa. Nos quinidários, existe um tipo especial de célula denominada quinidócito, conforme a gente consegue observar aqui os quinidócitos, ou quinidoblastos, que, apesar de ocorrer ao longo de toda a superfície do animal, parece em maior quantidade nos tentáculos. Então, os tentáculos são ricos em quinidócitos. Ao ser tocado, o quinidócito lança o nematócito, estrutura penetrante que possui um longo filamento através do qual o líquido ursticante contido em seu interior é eliminado. Esse líquido pode provocar sérias queimaduras ao homem. Então, às vezes, quando as pessoas vão apanhar no mar e tem queimaduras por algas vivas, são por causa dessas células, os quinidócitos. E é uma forma de captura de alimento dos quinidários também, pessoal. Então, essas células, elas também participam do quê? Elas participam da defesa dos quinidários contra pedradores e também da captura das presas delas. Valendo-se das substâncias produzidas pelos quinidócitos, eles conseguem paralisar imediatamente os pequenos animais capturados por seus tentáculos. Então, se um pequeno animal, como um peixe palhaço ou qualquer outro animal menor for totalmente engastanhado ou preso nos tentáculos, as substâncias que os quinidócitos produzem conseguem paralisar esses animais na hora. E assim, os quinidários conseguem se alimentar destes seres. Tanto o pólipo quanto a medusa apresentam uma boca que abre na cavidade gastrovascular, mas eles não possuem ânus. Como a gente consegue observar aqui na imagem, nenhum nem outro possui ânus. O alimento ingerido pela boca cai na cavidade gastrovascular, onde é parcialmente digerido e distribuído. Daí o nome gastro de alimentação e vascular de circulação. Isso acontece nos dois tipos corporais, tanto no pólipo quanto na medusa. Ainda, os quinidários apresentam uma organização corporal peculiar de simetria radial, quando adultos, é o primeiro grupo de animais a desenvolver tecidos verdadeiros, que se forma a partir de duas camadas de células germinativas embrionárias, a ectoderme e a endoderme. Por esse motivo, os quinidários são denominados de diblásticos. Essas duas camadas originam-se respectivamente a epiderme, a camada externa e a gasoderme, a camada interna, nos quinidários adultos. Então, entre esses dois tipos, existem uma camada de material amorfo, a mesogleia, que é contínua, mais espessa na região do corpo e mais fina na região dos tentáculos. A ramificação e o prolongamento de vários tipos de células atravessam a mesogleia, estabelecendo o contato entre a epiderme e a gasoderme. No interior do corpo, existe a cavidade gastrovascular, como a gente consegue observar no esquema, que prolonga no interior dos tentáculos, prolongamentos que circundam a boca. Essa é a única abertura que comunica a cavidade gastrovascular com o meio externo. Ok, pessoal? E é bom também falar dos acidentes que os quinidários podem causar ao homem, como a gente já iniciou a falar, que são aquelas queimaduras em pessoas que banham em oceanos próximos a recifes corais e conseguem, infelizmente, pegar colônias de quinidários flutuantes ou qualquer outra coisa. Então, é comum a ocorrência de caravelas e águas vivas no litoral brasileiro, principalmente nas regiões norte e nordeste. Os meses de dezembro e fevereiro são os de maior incidência de acidentes envolvendo quinidários. Isso se dá em razão de uma grande explosão populacional desses animais. Nessas ocasiões, a melhor orientação, principalmente para as crianças, é de não entrar na água. É preciso também orientar os banhistas acerca dos procedimentos básicos para tratar os acidentados. O primeiro deles deve ser o uso de compressas de água do mar gelada, que tem efeito analgésico. Banhar o local atingido com vinagre e também é recomendado para aliviar os efeitos da toxina. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Obrigado por assistir. Te aguardo na nossa próxima aula. Até lá!